A primeira fase, vocês realmente merecem o barulho, vocês são alertados pra caralho, na final é fácil de vir, barulho pra vocês aí nessa porra, caralho! Você veio pra animar ou veio pra morçar o rolê? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você veio pra animar ou veio pra morçar o rolê? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vô, 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 vô. A depressão, batalha contigo, diz pra parceira, eu sei que você é meu amigo, mas eu vou ter que te matar, porque você é minha a partir, tá ligado? Com um velho, treme, um fleque e você vai correr em perigo. Mano, tá ligado, mano? Te socorro. Tá ligado que agora você morra? Sei que cê não é interracial, mas me vai ter, então cê corra Vamos tentar logo o fim já correr, só que a mina avisou pra não encher desse filme Então você já sabe, ô meu truta, não anda do lado sabendo que é um crime Isso que eu vou te falar, como é que faz dessa batalha, por isso é arte Saber a gente é amigo, negócios, negócios, amizade, a parte Não é um negócio, eu não sou sócio de você, mas vou te matar Não importa o que você venha a falar, cê sabe que eu tenho pra argumentar Por isso, meu mano, que eu vou te ensinar, agora que eu faço de free Não importa, cê sabe que eu tô fazendo serviço e o meu negócio é matar MC O seu negócio é matar MC, ô meu truta, por isso a rima é extensa Só que pena que nessa pandemia, a sua profissão ela veio a falência Isso que eu vou te explicando, como é que faz essa batalha ser rude Então agora faço argumentar, é difícil na fala mostrar atitude Mostrar atitude o que? Você tá ligado, mano? Agora então pode falar Não importa, meu parceiro, tem sempre um gato pingado ou uma barata pra eu poder pisar Cê tá ligado que não importa, o negócio nunca dá falência Cê sabe, mano, que você é custão, o negócio nunca dá a falência Porque a gente tá na pandemia, mas existe caldeirão É, realmente tem um gato pingado ou uma barata O meu truta tá por isso, então agora que nem paisa Só que a gente é o underground, cê tá no mesgoto, você tá na minha área Isso que eu vou te falando, essa que é a batalha Você agora é indecisivo, sabe então agora sem deciso Sabe então, essa é a minha área, não tem outro coletivo Hoje, mano, é o tempo inteiro, você tá ligado, cê é peio Você sabe, mano, que eu sou o rataria, eu sou o rato mais foda desse bueiro Você tá ligado, mano, não importa, por isso, mano, que aqui tá osso Você falou que essa é sua casa, mas também é sua, nossa casa Porque eu sou rataria no esgoto Você rataria no esgoto, a gente rataria perante essa rua Então você vai ter que entender que no esgoto é muito fácil Dispensar aí de uma casa que não é sua Então eu vou logo explicando Essa é a batalha, meu truta, por isso não tem área Sabe então, agora a poesia é nessa base, eu sou rato na quebrada, eu sou a saco culinária Barulho aí, família Ae, por ordem de rima, família Muito barulho pra quem gostou das rimas do Young Black Definitivamente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Taz Sextais, um a zero e tudo que vai Volta É isso, caldeirão, a última da primeira, certo? Levanta a mão geral aí, sempre quebrada Muito obrigado por vocês assistirem, apoiarem a justiça, quebrada Que barulhense E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura, é dedo, paz e atura Grita hippie, 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 hippie Então domine toda a sua cadeia alimentar pra não ficar sem alimento Só que você vai se perdendo conforme passou o seu tempo Então eu vou te explicando sem problema, por isso que é seu teorema Não esquece que agora é leões e hienas que vivem no mesmo ecossistema Ecossistema o quê? Você tá ligado, mano, que eu rimo nessa praça É o seu leão, você é hiena, porque eu vou atrás da casa e você fica esperando uma carcaça Pra quem? Você tá ligado que? Eu vou matando, eu te matei Por isso, mano, sabe que isso é minha lei É o matemista que tá sendo o quê? É a força que você tá em Géria e você não tá em L É, eu não tô em L em que você tem que ver Por isso que na rima se apodrece Realmente é leão e a rena Sabe a risada, a fome, você conhece Então você não conseguiu ver como é que faz o meu fruta, você decepciona Então você não vai pra casa, fica em casa, cura do seu filho que meu pra cá Você é sua leoa Ei, ei, sei leoa, você tá ligado? Mano, que essa parada não importa meu parceiro, porque você tá se fodendo Você caiu perante a manada Ei, você tá ligado o quê? Eu vou falar Por isso mesmo, mano, que eu vou te matar Esse aqui é onde eu vou ser quebrada Eu tô mais pra simba, você fala pra esse cara É, logo faz cara, nunca conseguiu o meu fruta que eu mando esse frio Esse é o simba, o seu tio assumiu Quando o perigo cai, você sempre fugir Isso que eu vou te falando Como é que faz o meu fruta Por isso é realidade Realmente vai comer seu vermelho e barato Não consegue comer carne de verdade Ninguém correu, você tá ligado? Mano, que essa que é a proposta Porque eu sou tipo simba, me sinto deidado Você é o escapo, porque você tá facado pelas costas Você tá ligado? Que eu vou dizendo Mano, que eu faço frio Porque eu morri Mas esse é ligado pro meu filho Pra um dia poder assumir Um dia poder assumir Só que não consegue na rima escavo Só que então agora tem uma fada que perdeu Conseguiu perder para um leão bem magro Então você não conseguiu ver como é que faz Essa batalha é o problema O rugido de um leão ainda magra Consegue controlar todo riso de hiena Ei, com o riso de hieno Aquela fumaça que o igreja soltou Você tá ligado, mano? Que o Coringa soltou Vão matar esse cara agora Porque ele recaou É, por isso que eu vou dizendo Mano, você tá ligado, mano? Que a Fristal é zela Porque você inalou a fumaça errada Só que eu tenho a minha filha Então o hip hop você inala Ele tem tempo ali 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 3-0 Vamos puxar a vibe Nós tem a cor de pele que faz a Blazer voltar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Nós tem a cor de pele que faz a Blazer voltar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Satisfação de novo outra vez, mata MC que sempre é freguês Cê tá ligado meu parça, já rimamos duas vezes, já vou matar terceira vez Esse é o Thaiz, que nunca faz, não é eficaz Porque no final do beat ele não consegue encaixar, por isso o freestyle ele desfaz Eu não desfaço meu tuta, você não consegue me arrimar, é o seu nível Porque eu sou o Thaiz, esse é o vento, é o furacão que é imperceptível Então no final das contas você tem que ver o meu truta, por isso você decepciona Na minha frente o furacão é invisível até que a sua casa ela desmorona Então vem com o furacão, você tá ligado mano que essa é a essência Porque eu sou das antigas, você tá ligado mano que meu furacão tem dois mil de potência Por isso que eu vou dizendo, mano que agora eu tô insano É porque eu vim fazendo um freestyle muito bom e tô com o bonde dos havaianos É o bonde do havaiano, não conseguiu então agora é o momento Porque agora é o Thaiz furacão que até a Catrina assustou com o meu vento Então você vai ter que ver como é que já faz essa é a sua batida Furacão dois mil não conseguiu o meu truta, você sumiu com sua vida Convida, você tá ligado mano que esse cara é estático Eu não vim com furacão, vim com tsunami, você tá mais pra asiático Você tá ligado que eu vou dizendo mano que essa aqui é verdade Não importa a região que você tá, até eu sou de tsunami e vou destruir a sua cidade Se você tá com seu tsunami, meu truta, por isso então agora é meu ponente Sabe então agora que você sai da minha frente, eu sei o que isso não, é acostumado com a minha enchente Então você tem que ver que esse é Guarulhos, pra nós água isso não é nada Baixo do joelho tá muito suave que a gente perdeu os móveis lá de casa Perdeu os móveis lá de casa, é por isso mano que agora você tá style É porque não importa mano, a gente tá em GR a cadeirão Não importa a chuva, a gente tá tendo trazendo a vibe Sempre a melhor plateia do Brasil Você tá escutando mano que eu agito É porque não importa se tem incente ou tem chuva Você sabe que no cabelo aqui vai ter grito Vai ter grito só que não pro C, essa aqui é a batalha do RP O que adianta a chuva caiu, só que a poção de flor não caiu em você Isso que eu vou te falando, como é que faz o meu truta por isso na ajuda A atitude nunca muda, é o caldeirão, me chame o próprio mestre cuca Aê, terceiro round certo Voto consciente, com vontade Muito barulho pra quem gostou das rimas do Young Black Diferentemente barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Thais Aê, terceiro round certo